Galera, acabou de ser lançado o American Farm, galera, sim, o jogo já está disponível na Google Play Store pra você realizar a compra e o download do jogo, vou estar deixando no primeiro comentário fixado e também no primeiro link da descrição, beleza? Bom, tá aqui, né, já tô baixando ele, ou já adquiri ele, e tá aqui, né, aqui as imagens do jogo e tal, muito top mesmo Logo logo terá a primeira gameplay do jogo, beleza pessoal? Infelizmente eu não vou poder trazer gameplay agora, porque em si eu estou aí estudando, beleza? Mas era um vídeo muito curto, só pra avisar pra vocês que finalmente saiu o American Farm, já estou deixando baixado e é isso, beleza pessoal? Então é isso, é nóis, tamo junto, e galera, acordem!